Campainha Olá, boa noite! Boa, boa noite! Boa! Boa! Ô, Gabi! Boa! 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 O que é isso? O Gabi somente me deu uma chave, eu voltei aqui, mas parece que ela deu uma saída eu acho Chamo, chamo, chamo e ninguém aparece O Gabi somente me deu uma chave O Gabi somente me deu uma chave O Gabi somente me deu uma chave É, a emissão chave está a mil graus aqui Não está rolando O cara falou que a mãe dela saiu para dar um rolê O Gabi somente me deu uma chave 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.